Pessoal, boa tarde, beleza? É o pastor Gilberto aí, fazendo mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero ensinar pra vocês alguns elementos que andam na linha das pedras preciosas, tá? Por exemplo, aqui nós temos um sabonete cor-de-rosa, faz parte da linha, ó. Ela é uma massa macia, ó, que você arranca ele com o dedo, tá? É um sabonete pronto pra produzir conzita, tumarina, morgarida também, ainda dentro desse sabonete. Aqui nós temos também o lítico roxo, junto com ele, lítico roxo. Aqui o sabonete misturando com o lítico verde, aí já fica um sabonete esverdeado. Essa camada clarinha, bonita aqui, ó, vocês estão vendo, isso é albita, né? Ela é um azul clarinho, é, albita. Essa parte branca é o que a gente chama de pissarra, né? Isso não tem pedra, não. É só a pissarra do veio, onde a linha de pedra entrou pra dentro. Esses pretos que vocês estão vendo aí, ó, isso são os cativos da linha, que são as turmalina preta, que são os cativos. Aqui tem as malacachetas, que acompanham também a linha. E tem também as malacachetas já cor de rosa, né? Que as lapidolitas rosa, que vão dando na linha. Ó, as beiradinhas tudo cor de rosa. E tem também a pedra louça, né? Aí, ó, pedra louça que faz parte da linha. O óxido de ferro, tá? Juntamente com o que a gente chama de cabeça de macaco, a gente chama de granada, tudo é a mesma coisa. Tudo acaba resumindo o mesmo material. Aqui tem os cristais citrinados, né? Já está mostrando que na hora que der o caldeirão, vai dar peça de cristal citrino. Porque muitas vezes você está cortando a linha, e ela está produzindo só que esse cristal branco. Então, a tendência é de dar peça branca. Mas quando o emburrado, ele começa a ficar amarelado, igual aqui, a gente já sabe que as peças que der no caldeirão, vai dar para cristal citrino ou cristal citrinado, que a gente chama aí, né? Tem também, na linha, para vocês entenderem também um bocado desses elementos aí, o que muita gente chama de porra de pó de café. Que é essa massa aqui, ó. Aqui ela está um pouco ressecada, eu já lavei aqui a frente para fazer a filmagem. Então, a parte dela que estava mais limpa, já se perdeu. Mas olha aí como é que ela faz, ó. Está vendo, gente? Isso é o que a gente chama aí de porra. Tem muita gente antiga, os garinteirão antigos, que falam, ah, quando a linha dava com as borras de café e tal. É esse material. Você esfrega ele na mão, ó. Ele pretei só a mão toda. E aqui ela já está um pouco ressecada. Ó. Olha aí. Aí, ó. Isso aqui também tem gente que vaza nas linhas, começa a sair aquela água preta de dentro do caldeirão. Ah, lá está dando um negócio tipo um petróleo. É isso aqui. Tá? É porque esse material que a gente chama de porra e pode ficar certo, quando a base está com muita água, igual aqui, por exemplo, não está tendo muita água, porque lá por trás nós já cortamos, então a água natural já saiu por lá. Então, aqui está seco. Mas se não fosse, isso aqui ia estar um chuveiro, água para todo lado, né? Saindo aqui. Então, está aí a linha, a base para o pote de café que eles falam. O sabonete rosa, já misturado aqui tão pertinho dele. Né? O cristal, o emburrado do cristal. Aqui também nós temos mais lítico verde. Aí, ó. O lítico verde. Aqui embaixo nós já temos um lítico numa cor mais verde-limão, ó. Um lítico mais na cor verde-limão. Os grãozinhos da turmalina preta dentro, que é os cativos, os pedacinhos. Acompanhando. Ó, o corpo da linha pegou aqui em cima, está em pé dentro do veículo. Aqui tem uma malacacheta, aqui é uma espécie aqui, ó. A cor de rosa. Aí, ó. Toda a cor de rosa. Aqui em cima também. Né? Isso é um ótimo sinal para a linha de pedra. Sinal para dar caldeirão. Então, é isso aí, pessoal. Se Deus permitir, vamos estar produzindo aqui. Aí, ó. Né? Aqui atrás, até borrou hoje. Aqui, ó. Isso aqui era um borrão assim azulado. Aqui tem uns míticos. Com a granada, a albita. Aí, ó. Pé da louça. Ó. Então, é isso aí, pessoal. Seguir a linha da turma Lina, filma aqui mais de pé, trezeiro lá. Coisa o borrão. Dá um clique aqui no meio da tela. Isso. É aqui, ó. Um borrão esverdeado. Tá vendo? Isso é um sinal que breve essa linha, ela vai dar uma produção, se Deus assim nos permitir. Se Deus quiser. Então, fica aí o abraço do Pastor Gilberto. E você, que tá assistindo esse vídeo, se quiser aprender mais sobre o garimpo, conhecer os minerais, conhecer como que segue uma linha, pra você não perder a linha, essa linha aqui, a pouco dos metros, ela tá fininha. Questão de um palmo. Mas a gente vem entrando nela, ela abriu, né? E agora ela tá fazendo o jeito aí pra querer produzir. Nós vamos tá fazendo no mês de junho o curso do garimpeiro. Tá? Vocês que querem aprender a garimpar, vem aprender a garimpar aqui com a gente. Nós vamos fazer o curso dia 5, 6 e 7 de junho. Esse curso, ele custa R$ 1.100. Você pode pagar o cartão, você vai estar livre aqui do almoço, do jantar, a gente vai te dar isso, né? O almoço e janta. O hotel aqui da cidade vai cobrar R$ 35,00 pela diária. Café da manhã, quarto com banheiro, ventilador, televisão, Wi-Fi, pra você usar a internet. Tá? Liga, marca, agenda sua vaga, tá? A partir do dia 15 desse mês, já começa a enviar o seu sinal aí do pagamento da sua inscrição pra no dia 5, 6 e 7 a gente tá junto aqui no garimpo, ensinando tudo pra vocês aí que a gente sabe a respeito como garimpar, como chegar nas pedras preciosas o mais rápido possível. Fica aí o abraço do Pastor Gilberto, deixa o seu like aí nesse vídeo, compartilha com seus amigos, vem aprender a garimpar com a gente aí, vai ser um prazer. Grande abraço, e se você quiser também, nós temos o manual do garimpeiro, que é um DVD de duas vezes,